Chagas, na manhã dessa quinta-feira um acidente aconteceu aqui na Avenida Tancredo Neves com a Rua Bandeirantes. Nós estamos vendo aí os dois veículos que acabaram se envolvendo nesse acidente. As informações que nascemos até o momento é que o rapaz que estava trafegando nessa motocicleta Yamaha Lander, ele estava do lado direito desse veículo EcoSport, quando o veículo deu seta para virar à direita, como a gente já está vendo aí, a seta ainda continuou ligada e ele fez a conversão à direita. Nesse momento o rapaz da motocicleta não conseguiu frenar a tempo e acabou se colidindo com a lateral. Boa parte da lateral desse veículo também foi avariada, os vidros dos dois lados direitos do veículo também acabaram se estilhaçando, quebrou e parte desses estilhaços pegou o rosto também do motorista que está aqui no momento. A parte do rosto dele ali também está avermelhada por conta desses estilhaços. O rapaz da moto está sendo atendido. Nesse momento o corte de bombeiros faz o procedimento para colocá-lo na ambulância e depois disso vai levá-lo para o atendimento, possivelmente para o hospital. A perna esquerda desse rapaz precisou ser imobilizada. A namorada do rapaz que está até aqui no momento disse que ele trabalha com rebobinagem e havia deixado ela poucos minutos antes de acontecer esse acidente. Bombeiros colocando a manta térmica, uma forma de solucionar e resolver problemas de hipotermia e também de hipertermia, está fazendo os últimos ajustes para que o rapaz seja colocado já na ambulância e seja atendido. Música 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 Música